Fala aí galera, beleza? Continuando com vocês aqui na série de vídeos dos Jinchuriks com a roupa nova e os seus movesets, dessa vez vamos com a Shichibi ou Jinchuriki aí, a fudeu, vamos lá então escolhê-la ou tipo despertar e eu escolhi sem a roupa, tá ligado? Ai meu Deus, tá aí, bem massa, bom, a roupa normal dela é bem mais da hora, vamos dizer a verdade né, e segundo o site ela foi capturada pelo Sasori e também pelo Orochimaru, Orochimaru a gente não escolheu, o Sasori já, então vamos colocar ele com a roupa da Katsuki, muito massa, ele com a roupa da Katsuki né cara, e vamos escolher um mapa aleatório dessa vez, e vamos lá, a Fuku, a capa branca, muito massa, Beleza então, vamos ver o agarre dela, uuuh, que eu não me sei que passa reto Hum, adora esses agarre com animação massa, vou ver o Chute, ó, bem massa o Chute dela cara, até pensei que fosse um golpe mesmo, beleza então, agora vamos ver o Jutsu, da hora também, vai lá, caraca o bagulho foi mó longe, deixa eu ver se segurando faz alguma coisa mais, não, é, vamos lá então pro primeiro combo, só bola ou bem, dependendo da onde você estiver jogando, Bem melhor do que o Durochimaru, ainda dá para continuar com o combo aéreo, tá vendo, deixa eu ver Ah não, esse é só com bola, eu fiz pra cima sem querer, tá ligado, vamos ver pra cima aqui Oh caramba, fiz errado Aí, agora sim, o combo aéreo, bem massa, agora vamos ir pra baixo Acaba aí, acaba aqui, não, aí continua, beleza Agora, awaking, vamos ver se muda, não muda, também o combo Agora, vamos ver o verdadeiro despertar, então, pra ver como que vai ser Vai se transformar num besouro gigante, né cara O nome de Kabuto Mushi, Kabuto, hehe Mushi Inseto e Besouro, então, Besourão aí Vamos ver o Jutsu, Yudama, vamos ver os combos, não, R2 R2 são a mesma coisa, vai acabar o meu bagulho Bem massa, cara, nossa, tampa muita tela esse bijou, hein, velho Então, basicamente é isso aí, galera Nos vemos, então, no próximo vídeo Já vai ser aí o Hachibi, então, né, cara O Killer B, o mais zoeiro do Naruto Até a próxima, então Falou!